Vou passar aqui o livro. Um instantezinho. Gil, chegou aí o livro. É, eu vou aumentar aqui. Bom dia, Nono Ano, quem chegou. Espera aí, eu vou aumentar mais. Aí foi demais. Dá pra ver? Tá, tá ótimo. Eu vou baixar só um pouquinho. E aí, fica melhor pra você. Pronto, Gil, pode começar, viu? Então, vamos lá, Nono Ano. Nono Ano aqui na... Professor? Oi? Falta muitas atividades pra eu atualizar no Google Sala de Aula. Rapaz, eu vou olhar mais tarde. Falta muitas atividades. Tá. Eu vou olhar mais tarde. Aí eu pego e falo com você. Olha, a gente vai dar uma breve realizadinha na página 79 do livro. Aí vai seguindo. Tá certo? Aí a gente vai seguir. A página 79. Deixa eu ver. A página 79. 39. Olha, nós começamos a aula da semana passada sobre essa temática aqui, certo? Essa temática sobre o que é genética. Aí, nós vemos o texto. Deixa eu soltar aqui a coisa. Nós vemos o texto e vemos a tradução, certo? Vemos a questão da tradução, fizemos aqui a leitura com o Arthur, com os outros alunos. E nós vamos seguir em frente e vemos aí esse texto. O professor levando os meninos para um laboratório, alguma coisa assim de genoma humano para melhorar as aulas de ciências, eu acho. E aí nós temos essa questão do laboratório. Então, nós vimos essa questão, certo? Vimos essa questão aí e nós começamos a estudar. Começamos a estudar, vemos que essa parte é bem interessante, que é da aula de ciências, né? Implementa a aula de ciências. Já que vocês vão ver biologia, aí nós temos aqui essa disposição. Então, deixa eu botar aqui, ajeitar para não atrapalhar nem a aula. Se não, fica atrapalhando. Então, aí nós vimos aqui na aula de inglês, de nono ano, que existe o genoma humano. E esse genoma humano, ele... Aí nós temos aqui, né? O texto, Arthur, lê aí o texto, por favor, novamente. E aí, eu tenho um... 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 Eu vou visitar o Genetics Lab next week. Ok, Alson, mas o que nós vamos ver lá? O genoma humano projeto. Além disso, nós vamos ver um laboratório em termos de tecnologia. É um projeto tão importante? Porque é um... É um projeto grande, e é um projeto que oferece um completo mapa de mankind. É um projeto que vai nos trazer a cura de doença e cancer, AIDS, arteriosclerosis, e muitos outros. Meu pai me disse que isso vai ser um projeto que vai abrir no possibilidades para a medicina. Porque isso pode nos ajudar a viver mais. Sim, eu ouvi que o site é esperado que isso vai trazer a cura de doença e causar geneticamente problemas. Você é muito inteligente, galera. Então, nós temos aí os estudantes falando, né, sobre esses projetos. interessantes e nós temos como fazer. Então, a questão aí a gente respondeu, certo? Foi sobre o laboratório que tem um mapa de compreensão do genoma humano. Aí fomos para a próxima página, fizemos os exercícios, certo? Esses exercícios aqui sobre o cartaz, sobre o que estava escrito, ainda sobre o genoma humano. Aí começamos a... A gente leu essa parte aqui sobre essas palavras sobre genética, certo? Para enriquecer o vocabulário. Aí nós começamos a ver essa parte aqui, fizemos o exercício, certo? Fizemos até o quadrinho e nós paramos aqui, ok? E é onde a gente vai falar, que é sobre o used to, certo? Hoje é 31.8. Então, olha, o used to, ele é usado antes de números contáveis, nomes contáveis no singular ou adjetivos que começam com a consoante, consoante, consoante notal. O used to, o used to, o used to, o used to, nós temos aí, ele é usado para um som, é um som vogal que vem na frente dos nomes, né? Ou seja, vem antes dos nomes contáveis no singular. Então, um vem com som vogal e o outro vem com som vogal. Nós temos aí, sobre essa questão, né? Você veja sobre o cartum. A gente tem que ler sobre o cartum para responder aqui. Então, o cartum é um cérebro, uma coisa assim. Aí ele fala, do you think happiness is an illusion? Aí ele diz, I house, I house, I house, sei lá. I house, so I love magic. Então, I love, eu acho que é, I hope, I hope, I hope, I hope, so I love magic. Então, nós temos aí sobre esse cartaz, esse cartaz, ele visa muito o racional, porque é entre o cérebro e o coração, então, no cartão, o cérebro apresenta como racional, enquanto o cérebro, a gente sabe que, todo mundo já sabe que ele apresenta como racional, e o coração como passional, viu? Então, nós temos essa resposta, então, escolha o que significa o significado de ilusão, baseado no contexto, ele é algo que se apresenta, é alguma coisa que se apresenta para existir, mas não existe na atualidade, isso aqui é o que é a ilusão, certo? A definição de ilusão, aí vocês marquem aí, que é a resposta, e a gente vai para usedy, n, i usedy, i's is usedy, n is usedy, certo? Aí vamos lá, partindo para a próxima página, aqui, nós temos i, i's is usedy, n is usedy, olha, você não pode usar, você não usa a ou n, é antes de pronome no plural, por exemplo, genomas são parte do DNA, genes são parte do DNA, genes are a part of DNA, então, não pode usar, porque genes é um nome, é uma palavra que está no plural, Então, você não usa a ou n, é depois de nomes, certo? Depois de nomes próprios, é nome de pessoas e de lugares, Então, a gente está usando aí os artigos indefinidos, ele é usado também, ele é antes de nomes em contato, Gregory nem pode usar, viu? É antes de nomes em contato, é genoma, é carry information, então, information aí é algo em contato. Aí nós temos o uso dos artigos definido e indefinido, viu? Então, quando tem um som vocálico, se usa n, quando tem um som consonantal, se usa a, certo? Aí ele não se coloca na frente de nomes no plural, não se coloca na frente de nomes de pessoas e lugares, e não se coloca na frente de nomes de coisas incontáveis, certo? Então, aqui, ó, Então, tem que ter cuidado com relação a essa questão, do som vogal, viu? Quando o h, ele é uma letra silenciosa, nós usamos e, quando não, se usa a, por exemplo, I will be back in a hour, ou seja, eu voltarei em uma hora. Louise is an orno student. Louise é um estudante honorário, é um estudante bem capacitada. Então, eu uso aqui, viu? Essa questão do a e do e. Então, nós temos essa formação aqui. Agora, quando tem o h, ele é, ele é, quando o h, ele é falado, né? Ele é assim, ele é pronunciado, que ele não se torna uma letra silenciosa, Aí, eu vou usar o a, viu? Mas são poucos casos. Olha, vamos usar agora os artigos definidos. O a, os a's. Que é pelo artigo definido de. De is used. De is not used. Então, de é usado, certo? Em singular e plural, e palavras e frases no plural, certo? Se referindo especificamente a coisas e pessoas, quando a pessoa conhece o que ou quem, quando a pessoa conhece, é que ou quem eu estou falando sou. Então, se eu pego e coloco o diferente, né? Tanto nas frases plural e singular, se referindo especificamente a pessoas ou coisas, certo? Quando eu estou falando sobre a demen, I talk about this here. Então, demen, esse de aí, está falando sobre uma pessoa, tem uma pessoa que eu conheço, está falando sobre ele. É, de is not used. We are not used in general sense. Nature is perfect, certo? Então, quando eu vou usar o de, quando é com um nome que é usado em senso genérico. No caso, ele diz a natureza é perfeita, certo? É, um caso genérico, certo? É, um caso genérico. Aí, nós temos também, antes de nomes próprios e possessivos. Not to in, sister is not identical to me. Então, esse, nós não usamos aí, né? Porque antes de nome próprio, a gente não usa, tipo, na língua portuguesa, né? A gente não usa, assim, a Luísa, o Marcos, o Bruno. Esse povo que fala isso está errado, certo? Porque na língua portuguesa você não pode. Certo? Aí, nós temos aqui. Aí, olha só. Em geral, o artigo definido, ele não é usado antes de nomes e países. Brasil is a Russian country. Russian country. But there are some exceptions. Mas existem algumas exceções. Então, por exemplo, The United States, The United Kingdom, The Netherlands. Certo? Então, no geral, não se coloca o artigo definido de na frente de nomes, não. Mas, quando tem algumas exceções, a gente tem que memorizar. Como, por exemplo, The United States, The United Kingdom, The Netherlands. Então, nós temos aí. Aí tem o exercício aqui. Certo? A gente vai fazer agora. Ok? Nós vamos fazer agora. Olha aí. Você vai colocar o artigo definido de quando necessário. Certo? Aí, nós temos. Nós temos. Is the child of atom. Então, quando ele está falando de um nome aqui, um nome que é contável, então, nós temos quem? Que é o nome, como eu disse aqui, um nome específico, que diga. Aí, eu vou usar o D, viu? Então, aqui, eu vou usar o D, certo? Que é algo específico. The atom. É, aqui, mutants. É, are individuals. Ou seja, a gente vê que é o uso do A, certo? É o uso do A. E nós temos aqui a questão de, a questão próxima, que é, aqui, em D, Marvel University. Aqui, o uso do D, certo? E aqui também, o uso do D, porque ele está dentro dessas regrinhas que estão aí, certo? Agora, vamos ver essa questão também aqui. o uso do A ou do N quando necessário. Então, como eu sei que genética é um som consonantal, eu vou usar o A. Como eu sei que disorder é consonantal, porque começa com D, aí eu sei que é com A, é um A. Eu sei que indivíduos, eles, ele começa com som vocálico. então, N. Aí, eu sei que mutation é iniciado com com A, é iniciado com o consoante, por isso que é A. Change também, então, vai ser A aqui. Jenny também, então, vai ser A. Essa é a resposta. Entendeu? Aí vamos lá para a próxima página, vocês façam aí. Certo? Aí vocês terminem aí para eu pegar e terminar. Pronto, depois que terminar isso é página 85. Página 85. Deixa eu ver quem falou aqui. Marcos. Marcos. Marcos chegou aí, né, Marcos? Podemos? Podemos? Vamos lá. Aí, na próxima página, certo? Oi? Só vou ali pegar o meu café e já volto. Tá certo. Aí, enquanto isso, a gente está, eu dou, eu espero aqui. Mas é o mesmo exercício. Aí, a gente vai ler esse texto para interpretar, interpretar. É... aí nós vamos fazer essa interpretação, viu? É... How is genetic testing done? Gustavo está na sala, tá? Não. Tá não, né? Certo. Aí vamos lá. A genética test é... A genética test... of blood, hair, skin, amniótica fluid, the fluid that surrounds a fetus during pregnancy or or a vício. the sample is sent to a laborator when technicians look for specific change in chromosomes DNA or proteína depending on the suspected disorder. E... ... Aí nós temos... Aí nós temos aí essa questão desse texto que fala sobre os testes genéticos, eles são... de uma performance bem simples do sangue, do cabelo, do fluido amniótico, que é aquele que o feto está lá durante a gravidez, certo? E ele é enviado para o laboratório onde técnicas... técnicos eles olham para especificar mudanças de cromossomos e DNA, proteínas e outras coisas que estão provocando alguma desordem. Então, esse texto fala... The pronouns where se refere a refer to... Então, o pronome where se refere ao quê? A lugar, pessoa, coisa, pessoa e lugar, pessoa e lugar, pessoa e coisa. Aqui, se ele está falando where, where é onde? Onde é o laboratório. Então, aqui vai ser esse primeirinho aqui, certo? Aí, agora, ele pergunta, perguntas pessoais. Ó, completa a frase usando where, certo? Aí, perto da minha casa há um parque where I play, onde eu jogo. Aí, o supermercado, aquele supermercado, onde I, I visit my uncle's lives in a town where minha tia vive na cidade onde onde has, onde tem onde tem children, onde tem crianças. Aí, this genetic study will be held in a laboratório when I o estudo, esse estudo de genética, ele será, eu acho que é usado no laboratório quando I visito, para visitar o então, tem esses aí, viu? Nós temos aí. Então, façam aí, que a gente já vai mandar o segundo link da aula. Pronto, então, a gente termina aí, para eu pegar e fazer o minuto. Gê, eu vou mandar o segundo link, viu? Gê, eu vou mandar o segundo link. Gê, eu vou mandar o segundo link, só faltam dois minutos. Pronto. Aí, eu vou encerrar aqui também, porque só faltam dois minutos, aí a gente vai para a próxima aula. Só um minutinho. Eita, fica na frente. Eita,